Qual era a função daquele escudo enorme na cabeça do Ceratopsídeos? Não sei... Reprovada! Bem, é difícil falar assim de cara, porque a variedade de escudos desses dinos é enorme. Então, podem ter tido diferentes funções. Muitos consideram que pode ter servido como exibição, tanto do macho para conquistar as fêmeas, quanto para intimidar rivais e marcar território. Isso pode ser válido sim para dinos que tinham escudos extravagantes, como o Chiracossauri ou o Pentaceratops. Porém, como a gente tem escudos de Triceratops já bem desenvolvidos em jovens sexualmente imaturos, pode ser que no caso do Triceratops tivesse outra função, como por exemplo para a defesa no combate entre eles mesmos ou contra um predador. E sim, nesse caso, existem marcas de ferimentos em crânios de Triceratops causadas por T-Rex e por outros Triceratops. Olha que interessante! Se inscreva para aprender a se divertir com os dinossauros do Mesoaco Zoado!